Eu tô passando aí Pra te pegar, pra te pegar Tô passando aí Pra te pegar, pra te pegar, pra te pegar Se você quiser eu tô passando aí Pra te pegar, pra te pegar Pra te dar um beijo e te fazer carinho Tô passando aí, pode se arrumar Eu sei que você também sentiu saudade Nessa noite a gente seita a namorar Pra te dar um beijo e te fazer carinho Tô passando aí, pode se arrumar Eu sei que você também sentiu saudade Nessa noite a gente seita a namorar Sem o teu beijo vou sentir saudade Com uma vontade louca de te ver Tô deixando tudo, tô passando aí Eu tô doidinho pra convidar você Tô passando aí Pra te pegar, pra te pegar, pra te pegar Se você quiser eu tô passando aí Pra te pegar, pra te pegar Pra te pegar, pra te pegar, pra te pegar Se você quiser eu tô passando aí Pra te pegar, pra te pegar Pra te pegar, pra te pegar, pra te pegar Pode se arrumar Pode me esperar Vou chegando Pra te dar um beijo e te fazer carinho Tô passando aí, pode se arrumar Eu sei que você também sentiu saudade Nessa noite a gente seita a namorar Pra te dar um beijo e te fazer carinho Tô passando aí, pode se arrumar Eu sei que você também sentiu saudade Nessa noite a gente seita a namorar Sem o teu beijo vou sentir saudade Com uma vontade louca de te ver Tô deixando tudo, tô passando aí Eu tô doidinho pra convidar você Quero ver, vai Tô passando aí Pra te pegar, pra te pegar, pra te pegar Se você quiser eu tô passando aí Pra te pegar, pra te pegar Tô passando aí Pra te pegar, pra te pegar Pra te pegar Se você quiser eu tô passando aí Pra te pegar Quero ver se vocês vão bem ao lado Tô passando aí Tá te pegando, pra te pegar Tô passando aí Pra te pegar, pra te pegar Se você quiser eu tô passando aí Pra te pegar, pra te pegar Eu tô passando aí Obrigado Obrigado